Música Conheci o moço pó, honrado e trabalhador Foi nascido e foi criado numa vila do interior Veio para capitão, estuda pra ser doutor Levado por mau amigo, meu grande jogador Deixou o estudo e o trabalho com as cartas do baralho Ganho riqueza e valor Casou com uma moça rica, retobrou sua alegria Naquela recabação, que ele achou do que queria Combinado pelo piso, todas as noites ele saia No casino onde jogava, só ganhava e não perdia Ele foi foda e pumbazava, sua riqueza aumentava Do jogo não existia Mas tudo que vem ao mundo, traz sua sina marcada Numa noite ele jogou, sua última parada Se perdia uma partida, a outra era dourada Foi chanando e foi perdendo, chegou a ficar sem nada Uma última defesa, pois a aliança na mesa Jogou com boa mulherada Sua esposa quando soube o que tinha acontecido Pra não se entregar ao outro, que não era seu marido Foi embora pelo mundo, com o coração feliz Quem ganhou não levou ela, mas o mar foi destruído O jogador em desespero, sem mulher e sem dinheiro Transformou-se no perdido Aquela regalação é igual um céu aberto Hoje está tão solitário, só tem tristeza por pé O jogo da interventina é um ditado muito sério Aos amigos do bará, esses versos eu alerto Quem se julga invencível, por mais que pareça incrível Reencontrar o mais esperto O jogador em desespero